Gente, quero agradecer muito meu amigo Irã, sua tentação, que convidou eu hoje do Banco da Fama Fizemos esse programa maravilhoso, mostrando aí o meu trabalho Quero agradecer ao grupo Irã, um grande programa, pelo seu talento de apresentar, pela sua alegria Que leva esse conteúdo gostoso em todos os lares, muito obrigado, valeu gente, até a próxima, tamo junto Amazes, amazes